O time de férias teve em, acho que foi em março, abril, eu fui pra Harvard pra dar uma palestra com o Castanhari. Sobre o quê? Sobre redes sociais e criação de conteúdo na internet. Pô, que foda, cara. Foi muito louco, velho, foi muito louco. Que da hora. Ah, foi muito massa. Conheci o Castanhari, que é um cara de boa pra caralho. A Jiu Jiu, youtuber também. Jiu Jiu, não conheci ainda, mas sempre falo muito bem dela. Uma Jiu Jiu Jiu, cara, um amor de pessoa. Inclusive, eu já adoranimos ter ela aqui. Um amor de pessoa. Inclusive é foda porque, tipo, essas pessoas que falam muito, tipo, ela é feminista, né? Então, como você pode imaginar, tem pessoas que gostam muito pra caralho dela e pessoas que odeiam. E aí eu tirei uma foto com ela e o Fê Castanhari e tem a galera que me segue que é mais, tipo, conserva, mais reacionária. Não é a maioria, não? Sei lá, cara. Não sei, não sei. Eu estive criticando tanto o governo no último ano que eu acho que muitos dos que eram, fica aí a dúvida pra galera, eu acho que muitos me abandonaram, já começaram a me ver como esquerdinha e tal. Os caras falaram assim, ah, na época do PT você não criticava? Eu falei, onde é que você estava, mano? Eu não te vejo como esquerdinha, cara. Tem muita gente que me vê porque eu critico o Bolsonaro. Pois é, basta criticar o Bolsonaro pra ser esquerdinha. Basta não ser 100% a favor. É? Porque assim, eu, às vezes eu falo minhas merdas também na internet aí. E eu sou, pelo mesmo argumento, eu sou esquerdista e bolsominion, tá ligado? No mesmo vídeo, os comentários, eu posto direto o screenshot do mesmo vídeo, um cara me chamando de esquerdista. Porque, tipo, quando eu faço os vídeos, o meu conteúdo hoje em dia é mais opinativo. Eu vejo a situação, eu comento, aí eu tento seguir aquele modelo jornalístico. Eu comento, tipo, o que aconteceu, quem está envolvido, quando foi, todos os fatos. Aí depois eu falo, a reação da internet foi essa e essa que é a minha opinião. Tipo, uma apanhada geral. É por isso que o pessoal curte o meu canal, porque eles sabem que eu vou tentar ser um pouco mais imparcial do que algumas pessoas que, tipo... Quando você segue um cara de esquerda, declaradamente, você sabe que ele vai puxar a brasa pra aquele lado. Ele manipula aquela porra ali. Esse é o problema, ele falha com a lógica pra sustentar o argumento. Você vai ouvir um canal de um cara de direita, você vê o título, você já sabe o que ele vai falar, porque você já espera algo dele. Também falha com a lógica. Pois é, quando é um cara que é mais isentão, né, que hoje virou um... Pra mim é a melhor coisa, é o cara isentão. Eu prefiro, eu prefiro. Quando eu me chamo de isentão, eu sou mesmo, pra caralho. Sabe o que os caras... Significa o que eu penso. Total. Os caras estão achando que política é jogo de futebol. Isso aqui é uma merda, velho. E você tem que ter o seu time e... E defender sempre, enquanto o que. É, mas mano, quando política é justamente você pensar criticamente... Eu quero ser um desempregado, caralho. Você vai ficar defendendo o seu desempregado, não faz merda? Sim, cara. Doideira isso. Exato. Ele é seu empregado e ganha mais que você, caralho. Anda de carro blindado de segurança. E acho que você é um otário. Gabinete cheio de assessor lá, fazendo porra nenhuma. Você vai ficar defendendo esse cara. Cara, a gente tava conversando com um deputado do Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso. É um Mato Grosso desse aí. Um dos Mato Grosso. Eu sei que eles confundem se a gente confundir, mas é um Mato Grosso desse aí. E os caras, eles simplesmente não têm que justificar a verba indenizatória. Tipo, cento e tantos mil reais que eles podem só gastar. A vontade. Eles não têm que justificar. Eles não... E o Tribunal de Contas pede pra ele não justificar. É, se eles justificarem, eles estão quebrando a lei. Eu não sei se é a lei, mas estão quebrando... É o código de ética lá em terra deles. É, exato. Bizarro. É muito dinheiro, cara. Ai, meu Deus do céu. Nossa, e é só... E a gente deitada na calçada, passando fome à noite, velho. É, e o que esse cara faz com os cem mil reais que ele pode fazer o que ele quiser e que ninguém vai ver? Sim. O que será? Põe no bolso. Põe na porra do bolso. Ele compra carro e... E aí os caras... Ah, isso dá até uma depressão. Puta que pariu, meu Deus do céu. É muito dinheiro. É muita grana, mano. É muita grana. Indo pra um cara... Veja bem. Indo pros caras que ganharam um concurso de popularidade. Sim. Porque isso que a eleição é, querendo ou não, em teoria, as pessoas mais capacitadas convenceram mais pessoas a votar neles porque eles são os mais... Os caras que... Mas na real, é um concurso de popularidade. Infelizmente, é tipo um Miss Brasil pra um cara que em vez de só receber uma coroa e uma faixa e flores e vai chorar no palco, vai decidir as leis que definem a sua vida. Que vai pegar o dinheiro do seu bolso sem que você queira dar pra ele. Tô ficando muito em capa aí. É, né? Ó, uma das paradas que falaram é, ó, hoje o Izzy sai ancapto do flow. Verdade, né? Mas a gente nem é ancapto, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Eu nem me considero essa porra. Primeiro que eu não estudei isso e sente pra isso. Pode crer, eu também não. Tá ligado? É, os caras citam Misses, Rothbard, os caras que... Meu Deus, eu nem sei falar o nome do cara. Calma aí, eu não sou ancapto, eu não sou nada. Mas eu gosto de liberdade. Você já trouxe o Felipe? O Felipe, tô ficando louco. O Rafael Lima? Sim, eu acho três vezes. Eu preciso ver isso. Eu gosto demais do Rafael, cara. A gente discorda pra caralho, mas o Rafael é um cara muito do bem, mano. Tipo, eu consigo ter uma discussão com ele acirrada, porque a gente discorda, mas por a gente se gostar daquela maneira, que a gente se respeita pra caralho, tipo, é uma discussão super produtiva. A gente não tá indo na desolicidade pra tentar provar que o cara tá errado, apelando pra uma palavrinha que ele falou, tipo, fora de contexto e se apagando naquilo. É um debate bem legal. Isso não é o melhor jeito de... Total, é a melhor forma. Eu gosto de assistir esse tipo de conversa, tá ligado? Porque eu cresço toda vez, eu sempre aprendo. Porque agora, quando você vê, por exemplo, tu vê uma notícia que vem de um cara que já é tendencioso, aquilo que tu falou. Você sabe o que o cara vai falar antes de você ver o vídeo? Você já espera, tipo, esse tipo de debate em que você, tipo, você tem aquela mínima apreciação e respeito pelo cara, de forma que você acha que pode rolar um debate. Sabe que é uma pessoa inteligente que tá querendo discutir pelo argumento mesmo. Tem um brother, o nome dele é Humberto, de um canal chamado Saia da Matrix, que ele é mega... Tô ligado, esse cara é maluco. Eu não achei ele maluco. Assim, eu já vi ele se exalta um pouco no Twitter, mas quem não? Não, não, mas nem isso. Eu já vi ele fazendo umas doideiras, tá ligado? Não, ele falando uns argumentos assim que não fazem nenhum sentido, tá ligado? Você tem algum exemplo? Ele fez um vídeo falando, por exemplo, que não era possível ter propriedade privada sem o Estado, tá ligado? Eu não parei de pensar nisso o suficiente, eu não posso dizer. Mas já é um argumento interessante. Você falou que, por exemplo, você não é dono de você mesmo, por exemplo. Ah, eu acho que eu já vi esse argumento, ele quer basicamente dizer o seguinte, sem a estrutura estatal que garante certas coisas como um contrato, não tem como existir propriedade privada, porque se eu tenho uma arma e eu vou lá e tomo o seu, quem que vai impedir isso? A não ser que você tenha uma força de segurança privada. Eu entendo esse argumento. Mas eu acho que é falho esse argumento. Talvez seja. Porque ele não leva em contexto que toda a sociedade, ela tá interlaçada e interligada. Qualquer ação, independente do Estado ou não, ela vai ter uma repercussão. Sem dúvida. Mas, eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte, eu acho que o ponto do Humberto, eu não sei se é isso que ele falou, assim, é isso que ele quis dizer. É, pode você argumentar, você nem viu. É, eu também posso ter falado alguma coisa. Eu acho que o que ele dizia... Vamos trazer ele aqui pro fulano. É, seria legal. O ponto era o seguinte, a gente já teve uma discussão uma vez, né, que eu critiquei comunistas e o pessoal, eu chamei de comunistins, que é a galera mais jovem, que curte a teoria marxista, que se convém, que a verdade é o seguinte, essa galera não são burros, eles são ignorantes, na verdade, muitos deles estudaram mais sobre isso do que eu. O Humberto claramente estuda muito mais essa parada do que eu. E eles nem são maus também, eles são pessoas boas. Não são, eles estão vendo, são pessoas boas, eles estão vendo uma estrutura, uma teoria econômica e filosófica que pra ele, que os convence, que não nos convence da mesma forma. E o cara é estudado pra caralho, que não quer necessariamente dizer que ele tá certo, mas ele é estudado, ele pode debater com você, ele vem de uma posição de, ele entende alguma coisa, ele não é um cara dando achismos. E aí a gente discutiu por causa desse meu vídeo que eu falei sobre comunistins e tal, né, porque, tipo, eu tenho minhas críticas da estrutura comunista, mas hoje em dia, aí o pessoal vai ficar chocado, talvez nem tanto. Eu acompanho muitos criadores de conteúdo gringos que são esquerdistas, comunistas mesmo, anarco-comunistas e tal, e mesmo discordando, eu acho muito interessante os pontos de vista que eles trazem, entendeu, que é diametralmente oposto a, tipo, uma visão liberal, né. E eu acho interessante, eu tenho, eu acho que a melhor forma de escrever, tipo, eu tenho uma apreciação pra aquela outro jeito de vir as coisas que eu não tinha considerado, né. E quando eu tava discutindo com o Humberto, eu falei assim, esse cara claramente entende, ele estuda, ele é um burro, né. Tem ideias interessantes saindo dali. E aí ele tinha proposto, a gente teve uma discussão bem acirrada e tal, porque ele é um cara que se exalta, ele fez um vídeo, tipo, que ele tava sendo sarcástico e tal, mas eu não levei pro lado pessoal, porque esse é o jogo do YouTube, então eu levei de boa. E aí a gente ficou de fazer um debate algum dia, eu imagino que a galera tá vendo isso e vai tá mandando pra ele, não, isso, tá falando de você lá no negócio. E aí o cara vem achando que eu tô falando mal, eu tô falando mal bem do cara. E eu queria ter esse debate com ele, pois é, eu queria ter esse debate com ele, porque assim, ele claramente é um cara que entende, ele é um cara estudado, não é um maluco que tá falando coisa que ele acha, ele leu pra caralho, entendeu. E eu tenho aquele, pelo menos aquele mínimo respeito por aquela apreciação, que eu sei que eu vou aproximar ele com uma postura de curiosidade, pra entender o ponto de vista dele, e que ele vai apreciar isso suficientemente, que ele não vai me atacar, ele vai ter um debate legal. E aí